Jogão hoje, pai. Tu sabe, né, pai? Hoje é as quentes. Meu, para. Viu, pai? Vai só amar, vai só amar. Na pressão ele cai, na pressão ele cai. Vai mesmo, pai. Vamos botar na pilha. Ele medo, ele tem medo. Vamos na mente dele, vamos na mente dele, vamos na mente dele. Ei, aqui! Tu tá pedindo a bola, pai? Quem é tu? Jogou aonde? Guspa e qual o gramado? Tem o boleiro porque tu faz bolo, né? Só pode. Olha, fora quem é tu, pai. Sai daí, pai. Viu, pai? Meu, tu sabe que tu vai errar, né? Sabe que tu vai errar? Porra, meu, tu não acerta uma. O certo que tu sabe é o X que tu escolhe. E lá na rexinga tu não te criava. Lá tu não te cria. Ô, pai. Tá faltando mais um zero na panturra, né? É mil quilos, não sei, pai. Meu, e aqui tu não merece. Tu sabe que não merece, né? Não vai fazer, pai. Não vai fazer. Tá aí onde tá a bola, pai? Tá aqui, né? Não vai fazer, pai. Tu vendo? Não vai, né? Ai, Deus. Vocês acharam que eu ia cair nessa pressão fraca? Vocês acharam que eu ia me colocar medo? Deixa eu te contar uma coisa. A mãe do bicho papão colocava o meu DVD pra ele assistir e ficar com medo. Ele ficava apavorado com o pai gelado na frente do gol. Juvenas. Falei, cara. Ah, meu, mas eu tentei, né? Tu sempre querendo tomar picuinho. Ah, mas eu achei que ia funcionar, meu. Não, vai tá funcionando quietinho, Cris. Tu sempre inventa a bola, eu acho. Ah, é tudo é eu. Sempre é eu.